Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, eu vou fazer uma playlist com vídeos curtos, onde você vai entender um pouquinho da diretriz da Construtoria de Beleza, Natura e Avon, chamada e denominada atualmente como Cartilha da Avon, ou Natura, né? Avon e Natura hoje. Então, ela foi atualizada aí em agosto de 2023. Então, vamos ver agora o que é essa diretriz da Construtoria de Beleza e por que a Natura informa que criou esse material. Então, essa cartilha, entre aspas, é um material dedicado à orientação sobre regras das atividades de Construtoria da Beleza de uso das marcas Natura e Avon. E agora vamos saber aqui o que eles falam, por que eles estabelecem essas regras para a venda dos produtos e uso das marcas Natura e Avon e a quem elas se aplicam. A atividade de Construtoria, as consultoras e consultores de Beleza e Natura e Avon devem sempre respeitar essas regras que estão constando nessa cartilha, né? Que são as diretrizes de Construtoria da Beleza e Natura e Avon. Devem respeitar essas regras o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados das Políticas do Google ADS, todas as leis de regulamentação para atividades digitais. A Natureza, opa, Natura e Avon, estabelecem regras para a revenda de produtos e para uso das marcas por vários motivos, entre quais agora nós vamos saber. Eles citam que estabelece esse tipo de regra para proteger a reputação da marca Natura e Avon, né? Evitar práticas de concorrência desleal entre revendedoras, seja consultoras de belezas, franqueadas ou de qualquer outro tipo de parceria, não que isso já não aconteça, né? Garantir o cumprimento de obrigações contratuais, eles querem que as pessoas, eles fazem isso para garantir o cumprimento das obrigações contratuais da Natura e da Avon, com seus parceiros comerciais, e evitar possíveis riscos aos consumidores, contribuir regras tributárias inerentes ao modelo de venda direta. Ou seja, cumprir, né, com as regras tributárias inerentes ao modelo de venda direta. As regras divulgadas nesse material são aplicáveis às consultoras e consultoras de beleza Natura e Avon, e eventuais revendedores não cadastrados oficialmente, franqueados, e outras categorias de parceiros estão sujeitos às regras específicas de seus contratos firmados com a Natura e com a Avon. E então, gente, me contem aí, o que vocês acharam do material, né, até aqui explicado, e do porquê que eles dizem que eles criaram todo esse material, tá certo? Me contem aqui e aguardem os próximos vídeos, que vai ter uma playlist, eu não fiz um vídeo grande, né, para não ficar comprido, então vai ter uma playlist aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a gente conversando sobre esse material, que muita gente só ouve falar em pedaços, e eu vou trazer aqui ele de forma que a gente possa entender melhor, e esse aqui é o material realmente tirado do site da Natura, que eu posso até disponibilizar o link aqui embaixo para que você possa baixar. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí